Derrotado, eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído, eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto então, vem meu socorro sim, Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído, eu posso ser provado, para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, Ele não falha não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto então, vem meu socorro sim, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas. coisas dois. Deus proverá. Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho meu socorro, sim Deus proverá 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 O meu combustível Pra continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti A força e o ânimo que eu preciso A força e o ânimo que eu preciso Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só A força e o ânimo que eu preciso 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 O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Eu sei que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir No que você mentiu Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo E quando planejo E quando planejo me mostras Que é bem melhor O teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor E ao meu coração E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim 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 Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Eu entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim, Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Entre conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito Eu preciso aprender Um pouco aqui Preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Se uma porta Se uma porta Se fecha aqui Outras portas Se abrem ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Deus Cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asais Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei 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 Deixa eu te usar Para curar, não deixa eu te usar Para salvar, enquanto eu te uso É o fim de tu e te vai chorar Isso! Eu nasci, Espírito de temor Nasci outro dia, hoje eu te vou lá Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Não deixa eu te usar Não deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Não deixa eu te usar para salvar Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Amém. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Mas a alegria vem de manhã. Deus que não é homem pra mentir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas sua palavra vai se cumprir. Deus que não é homem pra mentir. 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 Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas sua palavra vai se cumprir. Deus que não é homem pra mentir. 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 Mas Sua Palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Mesmo na tribulação Posso não ver Tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver Tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Tuas mãos Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és meu Deus Quando minha força se exaltar E tudo em mim desmoronar Então olharei pro céu Então olharei pra Ti E confiarei em Teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti E na promessa que fez a mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Tu és meu Deus Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo o nevo Desaparecer Nasendo sobre Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Eu olhei Eu nunca vi Alguém tá lindo Eu nunca vi Um amor tão sincero Meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus Meu amado Eu nunca vi Alguém tá um bom Eu nunca vi Alguém tá lindo Eu nunca vi Alguém tá um amor tão sincero O meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus E não ajoelho que não se abre Não ajoelho que não se abre Não ajoelho que não se abre Ele é Jesus Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Ore por mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Amém. 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 Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E eu quero conhecer Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Então me leva a salar do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva a salar do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Quero ver tua face Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não 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 se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz Pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Bortei meu coração As palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Você é bem-vindo aqui Você é bem-vindo aqui Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar 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 Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como envertecantes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como envertecantes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como envertecantes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como envertecantes E enche-me de novo Vem, Espírito Se queremos outra vez Vem, Vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem, vem, vem Vem, em se luz Vem, em se luz Sabe, Espírito E enche-me de novo O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Amém. Amém. Pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá, e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá, e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar. Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando a sede e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Tenho meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Um, 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 um Deus proverá Deus proverá O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Eu só encontro em ti Eu só encontro em ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Audio Jungle 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 Audio Musical Audio Legal Audio 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 Jungle 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 Audio 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 Audio